Sonhei que você ganha a próxima FNCS com Stranding? Ou então você tá muito enganado, tá muito enganado porque eu não tô grandando nem um pouco, pessoal. Eu acho que, mano, eu não tô preparado pra ganhar FNCS mais não, galera. Vocês acham que eu tô? Tô focado em outras coisas, cara. FNCS já não é meu foco tanto mais, entendeu? Se eu ganhar, é lucro. Se eu não ganhar, eu não fico mais preocupado. É porque meu foco tá em totalmente outras coisas, mano. Mas eu não desisto não, eu tento. Galera, hoje é a última live do ano. Se eu perder, a live acaba. Fechou? Sueton mandou 3 reais. Uai, eu me mandei dinheiro? Olha a m**** que esse cara tá mandando. Cara, por que você tá com colete, cara? Se prepara Que eu vou te botar! Galera, como é que eu entro no cativeiro, na caverna? Como é que eu entro nela? É pra cá, não é? É pra esse lugar que eu não explorei, não é? É, beleza, tô indo. Desci tudo, e agora? A caverna é aqui? Uai, esse buraco de rato aqui? Que isso? Que isso? Olha o buraco de rato que eu tô entrando. Uai, gente, como é que passa... Meu Deus do céu, hein? Acabou? A caverna é isso? Não, tem mais ali. Olha que cativeiro que eu fui me enfiar, velho. Olha que merda que eu fui me enfiar, cara. Mas tô gostando. Gostei da caverna, hein? Gostei da caverna, hein? Quebra a pedra. É o paraíso! Eu gostei, cara. Gostei! Eu gostei, cara. Olha! O Titanic... Como é que eu saio da caverna agora? Como é que vocês me enfiam num buraco que não tem saída? Vocês querem matar, eu avisa. Galera, caverna tá aqui, não recomendo. Buraco muito pequeno. Muito estreito e sem saída. Se sair, você tem que ir pela entrada. Tô perdido com os cria no cruzeiro do Neymar! Eu tava lá no cruzeiro do Neymar, não sei se já avisar vocês. É porque eu sou meio low profile, sabe? Aí eu não boto muito as caras. Tô perdido com os cria no cruzeiro do Neymar. Eu queria ir no cruzeiro do Neymar, cara. Vai existir outro cruzeiro do Neymar? Tomara que exista. Toma! Vai que donante retardado! Ah, é sério? Eu sou o melhor do jogo, cara. Eu sou o melhor do jogo, mano. Ô, Vini Neves! Não, se divulga! Fica à vontade aqui na live. Pode se divulgar. Divulga por dois reais, né? O Sueton mandou dois reais. Oi, Suzu dá um sorriso de quem me comeu a... Pnei. Suzu Delicia mandou dois reais. O seu, lá no Paraiso, tinha uma saída. Era sudoeste. Construir pra cima. S.I.L. K.K. 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 Não sei que paraíso era aquele. Aqui é buraco lá. Eu tô jogando muito. Pintovaldo Sueton mandou dois reais. Pintovaldo? Manda um salve pro Pintovaldo Sueton. Vai virar TikTok. Salve. Olha essa bala. Pinar é o mano. E já confere se você tá inscrito no canal pra você não perder ano que vem eu e o Flex ganhando FNCS. Gustavo mandou vinte e mandou dois reais e vinte e dois centavos. Suzu, dá aquele sorrisinho de quem WWWW deu a bunda pra mim? Retardado. Suzu gostoso mandou dois reais. Oi. O Sub tem aviso na tela seu Delicia. Não, mas eu agradeço. Vocês é que eu boto um aviso na tela? Do Sub? Ah, na verdade tem aviso na tela sim. Só não tem música. Mas se quiser eu começo a botar música também se for necessário. Vou botar musiquinha. Qual música vocês é que eu bote? Eu vou botar um ovo. Olha essa bala. 360. 360. Acertei eu acho. Olha essa play galera. Isso aqui é pra quem fica falando que eu sou ruim. Que eu sou asha de... E sei lá mais o que vocês ficam falando de mim. Se liga. Fala de mim. Fala de mim. Ô, valeu Vini. Salve de novo. Suetão tá acabando meu dinheiro fazendo isso, mas é legal. Que isso? Acabando seu dinheiro? Faz isso não, cara. Bora vai pegar, gente. Vocês podem notar o que eu tô falando. Vou anotar o que eu tô falando. Olha essa bala, gente. Olha essa bala. Olha essa bala. Olha essa bala. Olha essa bala. Vote para mim, gente. Ele investiu lá. Toda lei, ele tá usado lá. Vou botar. Blacotes melhores tremer de Fortnite. Quem concorda, manda um. Então vai lá chupar a bola dele. P***. Tô me esforçando pra gravar meu conteúdo. Você manda isso. Olha lá. É uns b**** mesmo, cara. Pagou pelo nosso uso. Seu caloteiro de merda. Sou caloteiro mesmo. Bode Power Ranger L. Viu o bicho de solo. Salve, sutiã. Me sigam na Twitch. Eduzinho. Para de divulgar. Eu cordo. Susu comprou mil bots Mandou dois reais Não comprei Obrigada pela compra de mil bots Cara, por que eu tô opinando tanto, galera? Fala pra mim Fala no meu vidinho, por quê? Vou de Power Ranger Ele o bicho ensolou Vou pagar não Vim de Neves mandou dez reais Só veeeeeeees Suetam vai ganhar FNCS com o Flax Vou Cara, se eu errar de novo eu vou fechar a live Se eu errar de novo eu vou fechar a live, galera Fechou? Fechou Fechou Vamos lá. Ué, o que é isso, gente? Olha o nome do cara. Ué. O que é isso? Matou Jesus. Galera, olha o nome do... Olha o nome do cara, mano. O que que ele bota o nome de Jesus no jogo de tiro? É brincadeira, né? É brincadeira, né? E ai, suzu. Mano, como você fez pra crescer na Twitch? Cara, na moral, mano. Eu vou deixar meu chat falar como. Fala como, galera? Sendo um cara legal. Um cara humilde. Bot. Ah, não. Na moral. Cara, não é bot, cara. Na moral, não faz essas merda, cara. Você toma ban. Vou ganhar minha primeira partida. Número 234. Aguardamos o pagamento escaloteiro safado. É só essas merda que eu recebo. no Instagram. No Instagram, lancei o 15. Crise. Conheço bem essa palavra. Caramba. Cara, por que que parece que eu vi um cara... Isso aqui é a cornice total. Fala aí que eu sou foda. Isso foi bizarro. Isso aqui foi bizarro. Tipo, mussarelo, essa é a nossa reboada. Opa, vem cá, meu amigo. Suzu, gostoso, mandou dois reais. Suzu, eu dei sub, vi a S e apareceu. Você é cana. Beleza, deixa eu ver. Ó, valeu pelo 100 bits, o For Fênix. For Fênix, essa bala é pra você, tá, meu querido? Pra todos os caras que mandou donate. Ó. Essa bala é pra você, meus queridos. Ó. Minervis mandou sete reais. Suetam, eu acredito que você ganha a primeira partida. Ganhei! Vamos! A vida é best, a vida é hoje! Ganhei, cara. Galera, como é que vocês estão se sentindo depois de uma vitória? Que isso, cara? Pra quem ficou até aqui, você tem que fazer vários gift cards de graça. É só você ser inscrito no canal, ter deixado o seu like no vídeo e comentar alguma coisa maneira. E o resultado sai lá no meu WhatsApp. Tá no link na descrição ou no comentário fixado. Clico em seguir, você vai ficar por dentro de tudo e eu mando todos os gift cards por lá. Beijão, tamo junto. Te beijo lá.